Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs, mais um É Nóis Cast, mais um Bate-Papo É Nóis. E eu recebo, de novo, só que pela primeira vez, sozinho, o Eliton Silva aqui no É Nóis Queiroz, para trocar uma ideia, ter uma resenha do Mais Alto Garbo Elegância. Wellington, parabéns primeiro pela seleção da ceia, eu sei que o final não foi como tu queria, e seja muito bem-vindo para mais um Bate-Papo É Nóis aqui, mais um É Nóis Cast. Valeu demais ter aberto esse espaço na agenda. Eu que agradeço aí, Paulo, pelo convite, vamos bater aquela resenha lá, e para o pessoal, para o seu público, conhecer um pouco melhor também do Eliton. Então, meu público, nação querosiense, quero saber o que o homem vai falar, vai ter muita Série C, vai ter Volta Redonda, o que aconteceu, vai ter uma visão do outro lado, de um acesso do paraense, e lá para o final, lá para o final, talvez, não sei, fica aí, eu lembre de momentos não tão felizes, mas a gente vai bater um papo sobre futebol, sobre muita coisa, carreira do Eliton. Caso curioso, tu queres saber, eu te chamo, eu te peço, vem com nós, papi! Salve, nação querosiense, vamos começar mais um É Nóis Cast, um convidado do mais alto, Garbo e Elegância, vamos trocar uma ideia, mas antes, deixa eu passar logo o serviço, que aí depois eu não fico falando. Primeiro, esses, todos os conteúdos do É Nóis Queiroz, patrocinados pela Betia Nacional, patrocinadora de Garbo e Elegância, link na descrição, vai lá, usa o código É Nóis, deixa teu like, te inscreve no canal e te torna membro, porque tu, sendo membro do canal, pode mandar pergunta para os meus convidados, não é Nóis Queiroz? Mais alguma coisa? Vai ficar passando aqui, vocês sabem o que tem que fazer. Wellington, eu vou começar pelo seguinte, eu estava antes da gente começar a gravar, eu fui dar uma stalkeada em vosso Instagram, mas eu vou começar perguntando assim, duas coisas, um, renovou, que eu vi uma foto com a camisa, ou era só o presente para o amigo, e o que aconteceu para ser o primeiro time com 10 pontos a não estar na B, rapaz? Bem, para a alegria de metade do Pará, desbelei, mas o que aconteceu, meu mano? Então, a foto do Instagram foi o local onde eu faço fisioterapia, faço meus treinamentos, o doutor que cuida de mim também, aí eu presentei ele com a camisa. Sobre o contrato, ainda tenho um contrato com o Walter Redondo ainda, é até o final do Rio de Janeiro, meu contrato aqui com o Walter Redondo. E sobre os 10 pontos ali, foi inédito, né, cara? Ainda não, assim, já tem duas, três semanas, né, que passou isso, ainda não digeri bem aquele golzinho ali que faltava para a gente, mas eu acho que é as duas derrotas ali para a Amazonas que decretou ali nossa eliminação do campeonato. É, decretou o não acesso de vocês e o título deles, né, o acesso e o título, né, impressionante, cara. E, Wellington, eu vou começar da parte mais recente e aí a gente vai desenrolando. Cara, mas mesmo com as duas derrotas para o Amazonas, vocês chegam vivíssimos, né? E, assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta e aí tu fica à vontade para responder ou não, ou como tu quiser. Qual foi o... Sabe, quando desatou, quando deu esse nó, porque foi exatamente o mata-mata que tem no meio do quadrangular, né? Porque é quase o mata-mata. Tu joga fora e joga dentro. O que que rolou, cara? Ali porque eu estranhei, meu mano. Eu estranhei, porque... Vendo de fora, né, assim... Não sei o que aconteceu. Tu tem uma explicação? Então, a gente... Todos sabem que a folha do Volta Redonda, se você pegar ali, é a 18ª. As últimas três do... É, 18ª. Dos 20 ali, Volta Redonda é a 18ª folha salarial. A gente sabendo... Mas desde o começo, juntamos ali com o treinador, falamos assim, ó, esse ano vai ter que ser diferente, porque esse ano a gente quase bateu na trave, chegamos no último jogo, mas era mais difícil também. Mas esse ano a gente estava bastante confiante. A gente tinha um grupo, assim... Bom, assim... De tudo, assim... Algumas posições carentes. Quando a gente viu o grupo, pô, Amazonas com a folha, Paysanduna e se fala. E o Botafogo, assim... Mais ou menos, ficou assim com a gente. Era um grupo super difícil, cara. Mas eu acredito que entre os dois a gente consegue ficar. Porque pela nossa campanha, né, ficamos em segundo. Segundo ou terceiro, se não me engano, na primeira fase. E desde casa a gente somos muito fortes. Somos muito fortes desde casa. E já começamos contra o Paysandu, com o empate muito difícil em Belém. Depois ganhamos do Botafogo em casa, em volta redonda. Então, quatro pontos e duas rodadas, você tá... E o primeiro jogo lá, eu acho que a gente se abateu um pouco, cara. A derrota pro Amazonas. A gente foi muito confiante pro jogo de lado do Amazonas. Tomou um gol muito cedo. Deu uma batida no time. E, assim, o que eu achei no jogo aqui, em casa, nosso time jogou muito mal. Foi o pior jogo, foi o pior jogo do nosso SLC. Todos. Quando vai jogar um, dois, três, sete, levam... Mas todos jogaram mal. Todos. Foi o pior jogo meu, assim, pra vocês entenderem. Meu disparado. Eu nem... Eu não lembro de ter feito um jogo desses anos na minha carreira. O Amazonas nem foi tão bem. Nem foi tão bem. É isso. Não foi. E a gente foi muito mal, cara. E eu acho que, assim, a derrota no primeiro jogo deu uma batida nos jogadores, em alguns jogadores nossos, né? Eu até conversei com alguns de não deixar se abater. E eu lembro, no jogo antes do Amazonas, a gente tava bastante ansioso, cara. Muito ansioso pra começar o jogo. Pra tirar que a impressão da derrota no primeiro jogo pro Amazonas. E a ansiedade, cara. Muita ansiedade antes do jogo. Dá ruim. É... Mas aí, tu é... Vamos lá. Tu é malandro, né? Malandro no sentido correto do termo. Já rodou, já me deu situações. Inclusive, vou perguntar coisas sobre isso. Porra, cara. Quatro pontos. Vai jogar fora contra um time que vinha bem no campeonato. Perder lá não era pra causar todo esse impacto negativo, né, cara? Sim, concordo plenamente com você. Mas vou te falar, não foi nem direção, parte técnica, torcedores. Foi mais entre os jogadores mesmo, já acredita? É isso. Eu sei, eu sei. Então, acho que ali, ali que deu uma... As duas derrotas ali fez assim, fez a gente não depender mais da gente. Mesmo assim, conseguimos depender só em nós no último jogo ainda. Que por causa da vitória contra o Botafogo lá fora de casa. Pra você ver, contra o Botafogo, fomos lá, jogamos bem, ganhamos. Futebol é inestimável. É isso que eu ia te perguntar. Cara, tu imaginavas que o Botafogo, que foi o time mais regular, o único que não saiu do G8 e tal, seria essa... Porra, eu vou ter que ter muito cuidado, porque senão eles vão ficar magoados. Mas assim, seria a carne assada do grupo? Eu até falei pros jogadores depois do jogo contra eles, eu falei assim, nunca ia imaginar vocês, é o último do grupo. eu falei pra eles, eu gostava, é um time bom, cara, o Botafogo era um time bom, eu gostava do time do Botafogo. E chato, não era o Wellington? Chato de jogar, não era? Brigador. Três jogos contra ele esse ano, jogamos três, cara. Uma coisa... Botas não ganhou os três jogos contra ele. E tu queres outra pra tu ficar mais... Contra o País Sandu, vocês não perderam, né? Não, jogamos três jogos, um empate, duas vitórias. É, deixa eu te fazer. então assim, cara, tu tens uma carreira já longa, tu passaste por vários níveis, série A, série B, fora, aqui, série C, quase vai, e a gente vai falar mais lá pra frente, um momento muito bom na B com o Remo, cara, o que mudou na série C esse ano? Porque assim, a gente tá falando de times que tu diz, porra, cara, o Botafogo não era pra isso. Ah, a folha do Volta era a 18ª e o Volta brigou pra subir. O País Sandu tinha uma folha alta e quase deixa de entrar, não deixou, parabéns, torcida bicolor, pro time da 18ª folha. O Remo também tinha uma folha caríssima e nem brigou pra ficar entre os oito. Muitos veteranos que já estavam ou que chegaram, tu, o próprio Robinho no País Sandu que tá na seleção e foi fundamental, o assistente e tal, o que mudou, meu mano? E assim, teve uma frase aqui, eu tô, pra tu, teve uma frase da torcida do Remo aqui, que tu conheces muito bem, que disse assim, ah, tem que entender a série C. Legal, é o segundo ano deste modelo e pode já mudar pro ano que vem. Tu entendeu a série C, Wely? Sim, sim, deu pra entender sim. A série C foi o mais difícil. E o que é? O que é? O que foi? É não perder pontos, ô Paulo. Quando a gente começou o campeonato, fizemos reuniões entre os jogadores, gente, a gente não pode perder pontos. Ganhar em casa e se der pra ganhar fora de casa, se não der, é o ponto. Pô, eu joguei dois anos aqui, ano passado ficamos em terceiro e esse ano em segundo. Entendeu o que eu tô falando? Nas três primeiras rodadas, perdemos três jogos, cara, volta redonda. Zero pontos. Aí começamos aqui, a não perder mais pontos. A série C é isso. Primeiro, focar entre os oito. Eu falei focar entre os oito. Focar. Ficar entre os oito. Independente de que é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Independente. Entre os oito. Entre os oito. E esse era o nosso foco. Nos dois anos, vamos focar e o quadrinho angular, a gente vai ganhar em casa e brincar um ponto fora. Conseguimos, fizemos isso ao contrário. Eu não acredito até hoje. O Paysandu também, cara, se tu olhares o Paysandu do primeiro turno, antes do quadrangular, ele não ganha nada fora. E depois, no quadrangular, ele ganhou duas foras. Ou seja, dos dez pontos, seis foram fora de casa. Mas acredito que a entrada do Elio ali mudou bastante o time. Achei o time bem mais competitivo do Paysandu. Então vamos tentar, se tu me permitires, até porque tu sabes que aqui tem muita galera de Belém, bicolor. A ida é com Marquinhos e vocês atropelam. Mas assim, parecia adulto quando era criança. E nisso vocês têm, inclusive, eu posso estar enganado, Wellington, uma sequência de pontuação ou vitórias que acaba com o Remo aqui, né? Tipo, vocês vinham, vinham, vinham. Isso. Não é isso? Tá. E aí tu pegas, na primeira rodada do quadrangular, o outro Paysandu. O que era pra ti, como rival no jogo, tu jogas? Ou tu tava machucado? Não, joguei. Em Belém, no quadrangular joguei. É. O que... O que, Paysandu, qual era a diferença que vocês em campo eu olhava e dizia, eita, tá diferente isso, hein? Era competitividade? Era briga? O que que era? Correr mais? A competitividade... No vídeo, né? O treinador sempre fazia um vídeo, né? O vídeo do Paysandu, ele já tinha falado pra gente assim, aquele Paysandu que venceu de 3 a 0, esquece. Não existe mais. O time... Alguns jogadores que continuam assim, titular sim, mas eles estão competindo bem mais, estão correndo bem mais, estão sendo mais agressivos, e começou a falar assim, e realmente, desde campo, eu achei eles bem mais competitivos, bem mais aguerridos, pode ver que foi um jogo super difícil, cara. Os dois jogos, mesmo a gente vencendo eles, foi um jogo super difícil. É. É, e o último tem requintes de crueldade pros dois, né? Pô, e... Aquela bola na trave lá, hein? Imagina... Assim, pô, vou ter que puxar a sardinha pro lado de cá, né? Pô, ainda bem, né? Ainda bem, no caso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, é... Eu tenho uma... Eu nunca joguei bola, nunca chupei laranja com ninguém, ou tomei gatorade com ninguém, mas assim, tem horas que parece que há um entendimento... Vou tentar te explicar. Meu irmão, não vai na técnica. Não vamos conseguir, não dá, a gente não dá. Mas a gente vai ter que botar porra lá ele dessa bola pra dentro, porque... Tá aqui... Ah, sim. Agora, depois de três semanas, tu acha que faltou um pouco isso pro Volta ou não? Tipo, Paulo, a gente teve tudo e esbarrou na gente, cara. Falta de sorte, falta... Tipo, fomos até o nosso limite no jogo, tá? Eu tô falando do jogo do último. O requinte da crueldade é... Porque um dos dois ia ser o primeiro time a ficar com dez pontos e fora da B. Foi o Volta. Então, eu... Todo... No último jogo, eu falei pro pessoal, vai ser super difícil, mas temos condições de vencer, de pôr duas com a diferença, né? O Pai Sandu... O novo Pai Sandu, a gente até falou, o novo Pai Sandu tá bem melhor do que ele ganhando 3x0, vai ser difícil, vai. Você pode ver que no primeiro tempo foi um jogo equilibrado. A gente não teve o domínio total do jogo e nem eles também foi um jogo equilibrado. O que mudou? Foi nossa postura no segundo tempo. Colocamos eles pra trás, pra trás, pra trás, porque a gente precisava do resultado. E começamos a jogar, empurrar o time deles pra trás pra tentar fazer um gol. Conseguimos fazer esse gol e continuamos. você pode ver que no segundo tempo eles não conseguiram passar no meio campo, cara. O Pai Sandu não passou no meio campo no segundo tempo. Só que, como eu falei, foram malandro, Robinho, goleiro, catimbaram pra caramba. E uma coisa que eu achei muito... Que assim, na hora eu fiquei muito puto ali e... Mas faz parte do futebol. Fizemos o gol para o 15 minutos. A torcida quebrou um... Quebra-paul lá. Isso daí esfriou o jogo de uma maneira que não existe, mano. Foram 15 minutos de paralisação, Paulo. Sabe o que é isso? Porra, pode, pode, cara. Aí eu olhei assim, eu falei, porra, eu falei com o professor com o Juiz, né, com o... Com o Nil, era quem que estava pitando da Copa do Mundo lá? O Ilton. Eu posso falar. Eu posso falar. Tu não pode porque tu ainda está jogando ruim, ruim, ruim que dói. Mas eu posso, tu não pode, porra. A opinião é minha. E, porra, a expressão do Robinho não existe, porra. Ele falou que o cara foi exposto do DF fora de campo. Tu nem expulsa. Eu falei, presta, tu nem expulsa, então, pô. Vai precisar o cara fora de campo? A gente o que, Paulo? Me fala, precisar o cara fora de campo. Por sinal, eu acho que ele ficou com o cagaço, tá? Porque ele fala, não, ele estava fora, ele estava fora, ele estava fora. Ele expulsou, depois eu... Ele falou, não, eu falei, olha o VAR. E eu falo pra ele, olha o VAR. Ele estava dentro do campo, olha o VAR. Pô, essa hora aí o Hélio queria me matar, o Hélio, pô. Me xingando, e deu o seu, né? Falei, professor, faz parte do jogo, pô. Ali, vai dentro de campo, não tem amiguinho, não. Acabou o jogo, beleza. Dei parabéns pra eles, tudo. Só que dentro de campo ali, é cada um querendo o seu. E, Wellington, e assim, tu citaste já algumas vezes o Robinho, cara. E nem vou te perguntar se o Robinho joga bola, porque isso é óbvio, né? E tal, a diferença que ele fez, e a capitania. Depois eu quero falar de um outro cara que eu não sei se vocês jogaram junto ou contra, mas vamos de Robinho. Todo mundo diz, e tu viveste isso, que a Série C é briga, que a Série C é bunda no chão, carrinho, disputa e pá. Cara, assim, eu acho que o futebol hoje tem que ter basicamente isso, né? Tem que te entregar e tal. Mas como explicar pra essa galera que fala isso, que um dos diferenciais do time do acesso, posso incluir o Amazonas, né? Que contratou o Patrick, o Diego e tal. Foi o cara técnico, o cara bom de bola, o cara que pifa, o cara que dá a bola aérea, a bola parada. Como é que é isso? Então, o que que... Entendeu a pergunta do entendeste a Série C? Porque todo mundo diz que é porrada, porrada, porrada. E quem muda o time do Paysandu é um cara bom de bola, técnico. Ô, Paulo, assim, hoje em dia o futebol tá muito intenso, cara. Você pega GPS, todo mundo usa GPS, futebol é, pô, 10, 11 quilômetros por jogo e tal. Só que, porra, só isso não vai ganhar jogo, cara. Mas falava isso, tem que correr, tem que. Tem que botar, mandando o chão, tem que. Tem que ir lá, ele, tem que fazer tudo, tem que. Só que se você jogar, vai adiantar o quê? Você botar a bola no chão. Robinho, pô, era isso. A bola vinha nele, ele, pum, tranquilizava o jogo todo. Nosso time também, tem um jogador muito técnico aqui, também fazia a mesma coisa. A bola vinha. A gente tentava mesclar isso, sabe? As duas coisas. O nosso treinador, ele gostava muito disso, cara. De intensidade, de briga mesmo. Mas ele falava, tem que jogar. Se não jogar... E aí veio outra parada. Assim, muito doido, Wellington, o Amazonas. Eu fiquei brincando, imagina se acontece isso aqui em Remo e Paissadu, tu me mexe. O Remo e o Paissadu mudarem o treinador, na segunda rodada do quadrangular. vamos dar essa porra, louco, você passasse por isso em outra situação. Só que o treinador que o Amazonas trouxe, o Luizinho, ele também gosta do jogo. Ele gosta de cair pra dentro, é o estilo do Luizinho. Ou seja, quem subiu... Cara, e vamos combinar, o Paissadu, além da intensidade, o Paissadu começou a jogar também. Jogar. o Hélio... É. E do outro lado também, tipo, é que do outro lado é diferente, né? Vocês com 10 não subiram, operaram com 7, subir, puta que pariu, que sacanagem. E tu gostas da possível mudança pra... pontos corridos? Eu prefiro, eu prefiro. Eu prefiro do que... Igual você falou agora, esse daí de 10 pontos eu não subi, eu me dou a... Vamos pros dois turnos ali, melhor campanha sobe, os quatro primeiros ele sobe, eu prefiro assim, cara. Mas tu acha, por exemplo, o Volta teria condições? Porque tu sabe que diferente da B... Essa é a minha preocupação, tem muito time que no meio do campeonato vai... É, pensando nisso aí, você tem razão também, cara. Que, infelizmente, aqui em Volta Redonda, assim, não tem muita ajuda, cara, assim, de ver pra investir aqui no futebol. Então, Folha muito baixa, é... Tudo muito baixo aqui, cara. O que foi diferente, o que foi diferente, sendo assim, de investimento foi a Copa do Brasil, que conseguimos passar de duas fases. Aí deu uma... Deu uma equilibrada na diferença do clube. Mas se não passar... Não, e outra... Não, e pode passar e não ir, né? O Remo passou e não foi. Sim, é... Não, mas o Remo, pela torcida em si próprio, já tem bastante dinheiro, sabe? Ah, é... Se você tirar conta do Brasil do Remo, vai ter dinheiro pra contratar bons jogadores, cara. É, tá. E aí eu vou te falar, também vou te perguntar como o rival use toda a sua parcimônia, fale o que você puder. Pô, tu passou por aqui e eu tava revendo ontem o nosso papo, eu, tu e... E o teu parceiro, Eric Flowers, e... E você, e tu gosta, né? Tu verbalizaste o Remo e tal. Cara, tu olhava e tu dizia que aquele time ia ficar tão longe do G8? Ah, o nosso... O time do Remo de 2021? Não, esse de agora que tu não enfrenta, né? Mas tu vê. Na hora, quando eu vi o elenco, eu falei, vai ficar entre os quatro. Eu já tinha falado, entre os quatro, fácil, pelo elenco. Eu falei, é um dos candidatos até o título. Eu falei antes de começar o campeonato. Falei, o Remo vai brigar pelo título. E quando tu viu as porradas vindo uma atrás da outra, tu falou, puta merda, e agora? Mas vocês também, né? O Remo tem uma... Porque assim, cara, teve um momento que, quando o Catalá assume, o Remo tá à frente do Paysandu e eu acho que é um ponto de vocês, assim, um, dois pontos, tá ali, tá? Ou seja, vocês conseguiram a volta por cima. Vocês mudam de treinador, Wellington? Não lembro, desculpa. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Tá. Mas foi uma surpresa. Vocês comentavam, tipo, cara, como é que esse time não rola? Comentava. Comentava. A gente falou, pô, não é possível, né? Um time, como se tu pegar o time do Remo ali, o elenco do Remo, que é isso, cara. Jogadores muito bons, tecnicamente, ali, a gente falava assim, é alguma coisa ali que não tá dando certo, porque não é possível, tem investimento, tem torcida, falta o quê, né? É difícil, mas quem tá lá sabe, né? É, eu vou te, mais lá pra frente, eu vou te perguntar de um aninho, uns dois, três aninhos atrás, tá? Que teve uma coisa parecida. Mas assim, Felipe Maestro, o novo treinador do Volta, pergunta número um, não que você seja um idoso do futebol, longe disso, pelo amor do Cristo, mas assim, tu chega a disputar contra ou joga com ele em algum momento, vocês cruzam carreira ou não, Wellington? Cruza, né? Jogamos junto no Fluminense, jogamos em 2013, jogamos no Fluminense, até consideramos junto alguns jogos. E o homem era craque, o homem jogava, o homem era diferente. Muito diferente, muito, era muita coisa mesmo, muita. Aquela cantinha dele ali era brava. E o drible parado, Wellington, porque ele parava a bola e fazia, velho. O velho que eu treino, né? A gente treinando lá na Laranjeira, aquele reduzido, sabe? Aí ele parou, falei, sei que ele vai pra lá, né? Não dá pra pegar não, não dá pra pegar. Ele, tomara que seja um excelente treinador também, cara. É, cara, ele fez uma campanha, ele faz uma campanha com o Bangu ano passado no Carioca boa, né? Não é isso? Foi o ano passado. É o Bangu, né? Isso, isso aí mesmo. Pouco investimento também e tal. Também. Eu acho que o Felipe tem aquela parada contra ele, assim, do boleiro. Ah, mas é muito boleiro e tal. Eu vi algumas entrevistas do Felipe que ele manja pra cacete de futebol como treinador, tá? Como treinador, assim, as ideias dele, ele falando e tal. Ele trouxe até igual, lembra muito de início, assim, de posse de bola. Eu nunca trabalho com ele, mas o time, quando eu enfrentei dele, eu enfrentei dois times deles, assim, muita posse de bola, sempre bola no pé. Acho que vai ser uma, vai ser uma coisa boa pra gente, cara. Tu tá com 35 anos e tu foste escolhido o melhor lateral direito da Série C. Numa posição que demanda muita, cada vez mais, demanda físico, demanda intensidade, de volta e tal. E também, é, muita marcação, principalmente na Série e tal. Esse papo que aqui teve no início, eu acho que esse ano mostra o contrário, porque um dos destaques do Remo é o Muriqui, que já teve até no canal com 37, o Robinho. E aí eu vou colocar um outro cara, o Paulão, que me surpreendeu absurdamente no Paissandu, não pela liderança que isso eu já imaginava, mas me surpreendeu ele entregar tanto em campo, entregar no bom sentido, render em campo, tecnicamente. Cara, ainda há espaço pra essa história de é um asilo, nossa, que só velho, só vem refugio, que a torcida ainda tem, ou, mano, explica pra galera o que faz a diferença de um cara de 35 render e outro não. Então, assim, eu lembro, pô, quando eu fui pro Remo, eu tava com 32 ou 33, eu não lembro. Ele já era velho. Então, pô, assim, é uma coisa muito velho, velho, o cara tem que se cuidar primeiro, se cuidando, cara, você vai se cuidar, você vai treinar bem, você treinando bem, o treinador eu confio em você, você vai performar bem, cara, eu falo isso, eu falo sempre isso, você vai pegar, pô, o Nenê tá com 42 anos, jogando na Série B, fazendo gol, assistência, Zé Roberto acabou com 42 anos e assim vai indo. Eu, pô, pra você, vou dar uma realidade aqui, assim, que eu não posso lembrar muito da, no meu time, eu sou um dos que mais corre, cara, pra você ter ideia, o treinador fala no treino, pô, não é, tu treina menos, então eu falo, não, deixa eu treinar, até o final, deixa eu treinar. Eu sou um cara, por isso que às vezes eu machuco, só que treinamento eu dou, eu sou 100% um treinamento, aí às vezes eu dou um pouquinho a mais, vai lá no jogo e, por isso que eu acho assim, o cara se cuidando, pode ter 40 anos, se cuidando, treinando, ele vai conseguir render de um menino de 20 anos. E outra, com a cabeça melhor, né, com a cabeça melhor, né. Sabe os atalhos, sabe os atalhos, sabe fazer as coisas, por isso que eu falo, é assim, é muito preconceito, cara, e você pode ver, pô, você tem um Robinho, não passando o meu Robinho, Paulão, aí você pega no Remo, o Muriqui, os caras que, pô, foram destaque do seu time ali, e tudo, eu aqui no Volta Redonda, Bruno Barra, um cara que tem mais de 500 jogos aqui no Volta Redonda, tem 37 jogos, ele tem mais de 500 jogos aqui no capitão do nosso time, é o que, é o que jogou de zagueiro nos últimos jogos? Isso, isso, isso aí, ele, pô, ele que fez o gol no último encontro, passando no último jogo, então, eu acho que isso é muito preconceito, porque você chega assim, pô, tá velho, velho se não estiver correndo de campo, aí você pode criticar à vontade, não espera o cara chegar pra jogar, entendeu, é um preconceito que não existe, pô. É, e o cara ser ruim depende da idade, né, ruim é ruim. Não tem como, não tem o que fazer, se não tá jogando bem, porque não tá jogando bem, tá mal, acabou, não tem nem a idade que vai fazer isso, se você é bom ou ruim. É, e outra, eu, Elton, então, tu me deixe, lá ele de novo, abertura pra me falar outra parada. Eu tenho, eu tenho uma brincadeira aqui, não é nóis, que eu falo da geração Playstation e da geração Atari, né, tu não é nem Playstation, nem Atari, eu sou Atari e tal, mas tu brinco comigo. ô Paulo, peguei. Então pronto. Eu tinha quase 5 anos, é, meu pai ainda, meu pai ainda brincou comigo ainda, falou assim, meu primeiro, eu sou o primeiro que eu joguei, eu falei, pai, mas eu não lembro muito bem do Atari. Aí ele falando comigo, mas você teve esse princípio, aí ele mostrou uma foto antiga, sabe, aí eu olhei na cena e falei, cara, é verdade. Eu brinquei com o Atari e tal, mas o que eu digo do Playstation é uma geração becínio, tá, que ai, meu presente, e tal, e eu brinco muito, e quem vê futebol, pego muita porrada por isso, e eu não consigo acreditar que isso não entre no campo, jogador Playstation, jogador becínio, tá, então eu queria te trazer duas perguntas, um, tem muito jogador becínio, que tu, que já é mais antigo, e dois, tu vê muito moleque acomodado, porque o que me pega é jogador acomodado, novo, velho, blazer, e ai a gente depois vai, que foi uma coisa que eu achei no final do teu remo, tá, mas isso a gente entra depois, tem muito becínio, tem muito acomodado? Muito, até assim, até demais pro meu gosto, cara, os últimos times que eu peguei, eu vi muito isso, cara, eu vi muito isso, e eu falo pro meu jogador, pô, você tá fazendo isso começo de carreira, não assim, não tem nada, não ganhou nada, você tem que fazer um nome, eu falo muito isso, não vou citar nomes aqui, mas tem bastante, tem bastante, hoje em dia tá muito, como tu fala, é muita mãozinha na cabeça, de diretor, de tudo, cara, em todos os times, cara, todos os times que eu passei, nos últimos times que eu passei, tá muito isso, cara, eu acho que o futebol tinha que, igual você falou, tinha que ser mais raiz mesmo, como antigamente era. É, só que, só que vai ser foda, né, Wely, não vai voltar, não vai, porque hoje o moleque tá com o celular, não tem resenha, eu vejo, 20 anos, 18 anos, já ganham bem relativamente. É, não precisa ralar tanto, né, como vocês podem pedir, tá, mas assim, vamos lá, vou te fazer uma pergunta, porque assim, cara, vou dar um exemplo, vou assim, de novo, não é citando ninguém, o Volta, é o Volta Redonda, não é um grande do Rio, mas tem uma tradição, pô, eu lembro do, e assim, mas porra, o moleque começa, não volta, não é, precisa nem ser moleque, pode ter 25, 26, mas como tu falou, pô, nunca ganhou nada, nem pra ser marrento, não interessa, e tal, como é que lida com isso, porque assim, hoje em dia, pra mim é, o céu e o inferno, ou o cara quer te matar, porque tu errou um gol, né, o torcedor quer te pegar, pegar tua mulher, teus filhos, lá, 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 ah, não, coitado, não tem o meio de, como é que tu lidas, com o teu colega, que é assim, cara, precisa ter um hélio, tem que ter um hélio, só que aqui, tinha um diferencial, Paulo, aqui tinha alguns jogadores, que era assim, bem acomodado assim, ah, tô jogando, meio marrento, do jeito mesmo, só que, quando eu tava na reserva, reclamava, beleza, foi pro titular, não podia mais reclamar, aí eu falei, ah, não consigo, eu não consigo, eu já sou, só que o nosso treinador, o Rogério Correia, ele é um aí, esse aí, um treinador, assim, vai chegar, ele saiu do Volta Erdona, foi pro, foi pro CSA, aquele cara ali, vai crescer na carreira dele, ele é um cara muito assim, jogou aqui em Belém, jogou no Pai, jogou, jogou, ele falou, jogou no 2, jogou no 2, ele é um cara que cobrava muito, sobre isso, só que, às vezes ele falava, o Hélio, com o Barra, nós dois, os capitãs do time, você tem que me ajudar a cobrar, e eu fazia assim, Paulo, quando eu conheci o menino, eu chamava pra conversar, cara, falei, futebol é assim, assim, assado, e no jogo, o que que eu fazia, pra não deixar eles mais, no jogo eu não reclamava, Paulo, muito raro reclamar no jogo, mas no treino, porque você reclamar com o jogo, com o moleque, o moleque vai sentir, pô, isso, vai sentir, vai sentir, aí eu fazer de tudo, pra não reclamar no jogo, porque, ou vai virar uma discussão, né, ou vai virar um bate-boca de vocês, porque ele vai ser respondido, um bate-boca, ou ele pode se retrair, e não jogar mais, ah, vou me sentir culpado, então, o futebol, e aqui é o contrário, os mais, os mais experientes, né, mais velhos, eles, eles estavam querendo muito, cara, isso daí foi uma coisa que eu gostei muito aqui no Volta Redonda, os mais experientes aqui, eles, eram um exemplo aqui, pro mais novo, então com o mais novo, tem que ter, saber lidar com eles, tem que saber lidar, que tal, o Muricy, o Muricy Ramalho, que fala, né, irmão, perna são os médios, os craques não tem perna, craque não é perna, craque é bacana, os perereca que são perna, né, ele fala isso. Pô, final agora da última semana do nosso campeonato, aqui eu tava conversando com os meninos sobre a humildade, eu tava falando do Ronaldinho, quando eu cheguei no Flamengo, aí, eu falei assim, ó, eu cheguei no clube, bom dia, bom dia, pô, o Ronaldinho levantou, ele tava com medo, pô, ele levantou, veio me abraçar, ó, o que precisa aqui, tamo junto, e vamos pra cima. Pô, foi esse cara ali, eu falei, pô, o cara, pô, o Ronaldinho, cara, levantou pra dar, certo, o cara, opa, valeu, tava sentado, eu falei, todo mundo fala isso, os bons de bola, são humildes ao extremo. E, tu falaste de um cara, o Rogério, que é de uma, vai lá, o cara, ele deve ter, o quê, 40 e pouquinho, o Rogério, sei tanto. 41, 42, por aí, ou 40, por aí. O Remo trouxe um cara que eu acho muito bom, que é o Catala, também, era o campeão anterior da, 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 bom, né, bom, né, Wellington, bom, né, bom, é, e, e, sobe, um cara, velha guarda, sobe um cara, cascudal, né, o medalhão, é que o pessoal usa medalhão pra, usa medalhão do mesmo jeito que usa panela, né, como se, ah, é, e o próprio Luizinho, que foi pro, 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 Amazonas também não é novinho, né, ele já é mais, 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 mais coroa, né, o Luizinho, eu acho, é, e, e, e tu viveste muito, tem essa diferença, cara, por exemplo, eu não acredito, até falo isso, eu acho que eu considero o Hélio o melhor treinador do que a maioria, porque eu não acredito que o Hélio tenha feito o Paissandro melhorar só gritando, não, é impossível. Com certeza, você vai melhorar, não existe isso. É, talvez, melhor e na hora e depois desanda, né, então, assim, se tu não souber o que tu tá fazendo, o Hélio não teria a carreira que ele tem. Sim. Só gritando, né, tu tens, tu tens visto muita coisa diferente dessa nova geração, Hélio, Tom? Assim, eu peguei, né, pô, peguei bastante, peguei a Bel, peguei o Vanderlei, peguei o Orival, peguei bastante treinadores, assim, né, mais antigos, e também peguei bastante novos. Assim, eu acho que, assim, a metodologia de trabalho, assim, de jogo, de, pô, treino, de campo, assim, eu acho que não mudou muita coisa, eu acredito que mudou mais em questão de treinamento, sabe, Paulo? Os treinamentos, assim, achei diferente, sim, os mais novos vêm com as ideias, assim, eu acho melhor, as ideias de treinamento. É isso que eu ia te perguntar, tu acha melhor, pra ti, por exemplo, pra ti com 35 anos, tu diz, pô, agora eu treino, porque eu tenho que fazer, e não me desgaste tanto, tu preferes? Antigamente, assim, eu vou falar, assim, dos treinadores, assim, Dorival, muito não, Dorival ainda era um pouco mais, assim, passava, passa o que os treinadores, óbvio, também passa, mas os outros que eu peguei, assim, eram mais, assim, treino mais abertão, sabe, uma coisa mais, como que se fala, um coletivo, uma coisa mais, não muito tajisticamente, e hoje em dia, você faz um quadrado, faz um reduzido, faz um, vários tipos de treinamento, eu acho que a mudança toda, eu acho que a vez dos mais novos, né, que estão chegando agora, é isso. E, e assim, cara, todo mundo fala, a Série C, mas assim, tu vê saída de bola na Série C, como tu vê na Champions, óbvio, que o cara que está jogando lá, é outro patamar, mas assim, o que eles estão fazendo, é muito parecido, sai de três, toca, quebra a primeira linha, volta, balança o time, as ideias, estão ali, óbvio, que a execução vai ter diferença, porque, porque sim, O Rogério fazia um treinamento de saída de bola com a gente, é que era coisa surreal, pra você ver que a gente, pô, eu acho que fizemos cinco, seis jogos de saída de bola, cara, é uma coisa, o gol que fizemos contra o Paixão do, se você, de pênalti, se você relembrar bem, foi saída de bola, você não tira de meta, a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, ficou muito gravado aqui, no jogo contra, vocês vejam, o Paixão do contra o Volta, o gol do, o gol do Nicolas, né, que o cara para, e aí ele chuta e tal, aí eu, eu brinco, que a galera do Paixão do ficou, puta, porque eles sabiam que o Nicolas, nunca mais ia acertar aquele chute, tanto que depois ele, só que não houve, um roubo, porque o jogo já estava parado, quando ele chuta e tal. Eu os desapitou. É, ele foi, apito nervoso, foi, só que, eu quero saber de ti, e dos teus companheiros, tem um lance, logo depois, mas assim, muito pouco depois, que era um contra-ataque de vocês, que alguém ia sair na cara do gol, e teve uma falta, ele, na hora, ele viu, e ele disse, eu dei lá, eu vou dar, não teve isso, ele não compensou? Sim, com certeza, com certeza, eu achei que ele foi, assim, eu achei que ele errou, assim, no gol do Paixão do Sandu, porque, ele tudo, ele estava, mas ele estava, eu até brinquei, ele estava pitando, já, estava com a mão aqui, já, falei, pô, ele jogou lá. Estava nervoso, não estava? Ele não estava nervoso? Parecia, tinha vá, cara, tinha vá. Ah, não, mas eu esqueci, o vá ficou ruim. Ah, é? Eu não lembro, eu também não lembro. ficou ruim. Eu acho que, no lance do Paixão do, ele erra, ele erra. No de você, ele compensa. Ele compensa. Ele apitou antes, não foi, não foi, ele apitou antes, não foi gol, porque... Não, o erro foi ele, o erro foi ele ser afoito, entendeu? Porque, porque ele anulou o gol, não, ele não anulou o gol nenhum, não teve gol. Na hora, até eu parei também, eu não estava perto, mas eu até parei, quando ele apitou, já parei, já, e bom. Só que, assim, igual você falou, em seguida, ele já, eu falei, agora esse cara vai, vai segurar o jogo, vai segurar o jogo. Pode ver, deixa eu ver, não faz nada. Qual é a principal diferença, Wellington, que tu vê, e assim, é uma coisa que me pega muito, time de C, jogador de C, jogador de B, jogador de A, aí tu vê o Wellington Rato, que há três, quatro anos atrás, estava no ferroviário, aí foi para o Atlético, e agora é campeão da Copa do Brasil, fundamental, no São Paulo, barrando o Rames, que ele barrou o Rames, né? Sim. O Robinho estava jogando Série A, e veio, tudo bem, no outro, coisa de carreira, tu jogaste, abaixo de falar, tu só jogou com o Felipe, tu jogou com o Ronaldo, tu jogou com o Thiago, jogou com o Thiago Neves, né? Joguei. Que se aposentou também, e então, e tu jogou Série B, e tu jogou Série C. Qual é a grande diferença, cara? É a característica da competição, ou é a qualidade de vocês que jogam? As duas coisas, Paulo. As duas coisas. A qualidade, aqui na Série A, eu joguei, foram oito ou nove Série A, se eu não me engano. A Série A, ela, tipo, professora, como que fala, mais espaço. Entre as, com o espaço, o espaço, que você acha que tem espaço, entendeu? E, tecnicamente, assim, você não pode errar. Série A é isso, você não pode errar. porque era, o erro tem que ser mínimo, cara. E lá, não tem tanta pegada, como na Série B. Hoje, a Série B, tecnicamente, está muito boa. Eu vendo jogos, Série B hoje, tecnicamente, está muito boa. Só que continua aquela pegada ainda, na Série B, com mais correria. E a Série C, está assim, está na pegada ainda. Está na mesma pegada, só que, tecnicamente, melhorou muito. Muito. É isso que eu ia te dizer. Tu acha que diminuiu, porque, para mim, era da A para B, tinha uma diferença, mas da B para C, tinha uma diferença gigante. Eu acho que agora, não tanto. E não tanto. Então, ano passado, eu achei, esse ano, eu achei bem melhor, tecnicamente, do que ano passado. Os times, assim, eu achei bem melhor, assim, tudo. Eu gostei muito do time, assim, do Botafogo, o time que me surpreendeu. Assim, falo do time técnico, é muito bom, o Botafogo, esse finalzinho do Amazonas, do quadro regular, muito bom. Até o próprio Paixão Du, cara, eu gostei do Paixão Du, o time deles, era, tecnicamente, ali, tinha uns caras que entraram ali, depois, bem interessante. E tem um tal de Vinícius Leite, que parece que ele não joga, não joga, é no momento decisivo, quando tu olha, ele está ou dando o passe, ou fazendo o gol, né? Vinícius Leite, impressionante. Eu falei assim, não pode dar espaço para ele, quando ele joga do meu lado ali, eu falei assim, não pode dar espaço para ele, que ele é esse mesmo. Não é isso? Ele está ali, daqui a pouco, pum, um passe, um gol, chute, jogadores. A gente falou de muita coisa, e eu não conversei contigo, gravando, eu já conversei com o teu amigo, o Flores, depois e tal, de toda a tua carreira, cara, a pior coisa, do jeito mais escroto que aconteceu, foi aquela queda no remo? Foi a minha única queda na carreira, só tem um rebaixamento na carreira. Foi, cara. E o jeito que foi? Eu fiquei bastante triste, cara, eu fiquei bastante magoado mesmo, cara. Que mesmo eu fiquei... Tu não precisa me dizer com quem, mas tu ficaste puto com muito colega teu? Sim, bastante. Bastante. Eu vou citar nomes aqui, mas tem dois, três lá. E vocês não conseguiram? Tipo, meu irmão, depois a gente se mata, mas vamos salvar... Vocês não conseguiram? Conversamos isso, Paulo. Conversamos, cara, várias vezes, cara. No grupo, pessoalmente, porque grupo, vai no grupo WhatsApp, eu gosto de olhar no olho. Eu fui, conversamos, eu lembro que, fizemos o quê? Acho que três, quatro, assim, derrotas seguidas, eu não lembro, mais ou menos assim. Se reunimos, falamos, rapaziada, deixar a vaidade de lado. Eu era o banco para o Thiago Ennis, mas eu estava assim, eu entrava de vez em quando, e eu falei assim, não vamos cair, rapaziada, não vamos cair, vamos achar nossa carreira com esse... O Remo acabou de subir, cara. Não vamos deixar esse time cair de novo, não, pelo amor de Deus. Pô, salário em dia, presidente, gente boa demais, funcionário, depende da gente. Gente boa demais. Eu gostei dele, cara. Não, 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 todo mundo que eu falo, gosta do... Só a torcida que não gosta mais do Fábio, mas eu estou dizendo assim, ele é gente boa demais. Sim, sim. É isso. Entendeu onde eu quero chegar? Será que ele não é demais? Sim, até demais. Entendi o que você falou. Até demais. Porque assim, cara, foi surreal, o arrequente da crueldade, porque assim... Foi oito jogos para fazer, quantos pontos? Não lembro, para ganhar, não lembro mais ou menos, sete jogos. Não, eram seis pontos, vocês fizeram três contra o Vasco, lá. Lembra? Vasco empatamos, fizemos dois a zero no Vasco, eles empataram. Ah, desculpa, não, não, teve aquela vitória que eu brinquei, que é, sabe, o canto do Cisne, a vitória da... Que foi contra o Cruzeiro, na verdade, lá, né, três a um. Três a um. Eu até joguei também, foi verdade. E o jogo contra o Vasco, para mim, é assustador, o que aconteceu. E aí tá, mas mesmo assim, em casa poderia ter e tal. O Rio perdeu, porque é um balão. Tinha, e tinha, assim, eu vou falar assim, eu nunca falei isso também, cara, e tinha jogadores lá também, cara, assim, não vou citar nomes também não, mas tinha jogador que não tava preparado pra jogar aquele último jogo, cara, não tava, tô falando não tecnicamente, psicologicamente não tava preparado pra jogar aquele jogo, cara. Mas, assim, não tava preparado. Só que eu não mandava, eu não mandava. E eu, eu lembro que na semana, eu tava muito bem, assim, fisicamente tudo, eu falei assim, eu precisava, eu falei assim, e eu, bem, treinando bem, eu falei, pô, precisava pegar esse jogo aí, cara, um jogo que eu tô sentindo, que eu sou acostumado, jogo grande, e não querendo, como que se fala, ser soberba minha, sabe, aquela coisa. Só que eu tava muito... Mas tu viveu isso várias vezes, tu viveste isso. Eu falei, vai estar cheio, eu precisava, eu queria jogar. E na semana, dá pra ver que alguns jogadores, num psicólogo lá, psicologicamente, a gente tava tão bem, meio retraído, meio com medo. É isso, era cagaço, ou era, ah, foda-se o que aconteceu, já caguei pro lance. Eu achei que eu era, eu achei que era mais cagaço, cara. De alguns. Mas teve, mas teve, cagou pro lance. Outros eu achei que largou também. Sim. Sim. Tá. Outros eu achei que largou. Mas isso daí, eu tenho que deixar em off, senão dá merda. Não, tá. Deixei que... Quem queria de verdade, porra, daí eu fiquei chateado, mano, nossa. Queria muito jogar aquele jogo. Ah, eu entrei no intervalo. Porra. E deixa, eu vou te fazer uma outra pergunta de outro jeito, pra não, pra tu não ter, assim, teve muito jogador que quis, teve muito jogador que não se entregou, assim, no sentido de, ah, deixa pra lá, e que pegou porrada da torcida. E teve muito jogador que era um bom do filho da puta e que a torcida gostava? Ah, com certeza. ideia era fato. Fato, fato, fato. Fimada ainda. Mas é o problema que a torcida não vive no dia a dia, né, sabe, né, Paulo? Que eu vou te falar, mas a maioria do, ó, vou botar aí, 90% do nosso, do nosso elenco era, porra, pessoal do bem mesmo, assim, sabe? Mas então 10% foderam vocês, pô. Foi, 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 eu vou, eu vou, coisa de tipo assim, eu não gosto, cara, se, eu não sei, eu não posso falar, eu não posso falar, mas eu senti isso, eu não posso falar porque eu não sei, aquela coisa de, ah, se cair, foda-se, eu não gosto disso, cara, mas eu também não sei se eles pensaram isso, eu não sei, mas assim, mas transparecia, mas transparecia, mas transparecia. Sim, pior que a gente cobrou isso, conversamos, fizemos uma cobrança, jogadores mesmo, fizemos uma cobrança, não teve aquela, a pessoa vai falar, ah, mas não teve cobrança? Teve cobrança, mas o que que adianta? A gente não tá, a gente não tá no corpo do cara, a gente sabe o que ele tá pensando, porque eu posso estar falando contigo aqui, eu posso falar outra coisa, outra coisa por trás, retomar o assunto. Tu falaste, não, tu falaste que também tem uns caras que se tu dá um, é a história da Playstation, isso, que se tu dá um pichinho, o cara te olha, aham, aham, tá bom. Eu lembro, o Marlon, na época, o Marlon e o Lucas Siqueira, são os caras que, pô, aí, que esses caras são nota mil, cara, os dois ali, Vinícius também. E ele pegou, e os dois foram escraxados pela torcida, e tu tá dizendo que esses dois não deveriam ter, inclusive, inclusive, o senhor Lucas Siqueira, assim, a minha opinião, ou que eu lembro, ele foi se arrastando, porque ele precisou jogar mais do que podia, mais, mais na quantidade, foi? pô, aquele cara lá, torcida séria, eu sei que a torcida ficou chateada, porque foi uma rebaixada, mas aquele cara lá, assim, a torcida tinha que agradecer muito, aquele cara lá, foi, eu vou falar das dias do futebol, foi foda pra caralho, aquele cara lá, pô, assim, eu lembro que ele foi, que ele foi capitão do Ituano, ele era, ele é um dos capitães do Ituano, ele, ele e o Malu, sempre a gente fazia uma conversa, ó, que que tá errado isso, chegamos assim, entramos, às vezes, a gente entrava na vida pessoal do outro, de alguns jogadores, cara, pra saber o que tava acontecendo, ninguém queria cair, entendeu? Só que, pô, nunca havia gente colocar fulano pra jogar, quem mandava era o treinador, a gente não podia falar, E aí, meu amigo, e aí, com três rodadas, tu bota um treinador emprestado, vai dar merda, né? Vai dar merda, não é por nada, foram com três rodadas, não lembro muito bem, três rodadas, o Felipe é demitido, vem o Nelsinho, o Eduardo, com três rodadas, Eduardo, eu acho que, assim, aí, eu sei que você vai falar assim, pô, Hélio, mas por que não cobrou, não falou, a gente cobrou tudo, cara, só que, né, eu lembro que na época, os jogadores falaram assim, não, tamo junto, não vamos cair, mas e se estamos juntos, até qual ponto é verdadeiro, Paulo? Sabe o que eu acho, Eliton? Eu acho, eu vou falar uma coisa de quem tá de fora, tá? Apesar de permear o futebol, eu tô mais pro lado do torcedor do que pra vocês, mesmo às vezes eu brigando muito com a torcida, ralhando a torcida, eu acho que esse código de ética que vocês têm entre vocês, que é legal, que muitas vezes segura uma peteca, às vezes, tô dando a minha opinião, tá? De fora, mas às vezes a impressão que me dá é que ele dá uma blindada em quem não vale o cacete e deixa exposto quem vale, entendeu? Tipo, é óbvio, como profissional, tu não vai dizer, ó, o Paulo, ele não era ponta firme, o Paulo Ruiz acorda e não sei o quê, mas às vezes, cara, como vocês falam muito isso, ah, quem não sabe o que acontece, mas não sabe porque vocês não querem que saibam também, né, não dá pra gente saber uma coisa que vocês não querem que saibam. Tu não acha que às vezes vocês protegem muito quem não tem que ser protegido e deixa exposto quem deveria ser protegido? É uma pergunta, uma curiosidade. Vamos lá, então. a gente não pode passar assim do ponto porque pode gerar, né, muita, como se fala, um ambiente ruim, né, até chegou um ambiente ficar ruim lá, né, eu lembro, chegou ficar um ambiente meio chato, pra você ter uma ideia, só que tentamos, conseguimos contornar com tudo, a diretoria também ajudou contornar tudo, lembro bem disso, e eu lembro também que alguns jogadores no final têm jogado também, por questão disso também, e eu lembro que a gente falou assim, gente, a gente só quer quem tá aqui no clube, quem quiser mesmo, entendeu? porque, assim, eu lembro que a gente entrou na zona de rebaixamento na última rodada, não foi isso? Pra você ver, cara, é uma coisa assim, ô Paulo, surreal, cara, o meu único rebaixamento que tá aqui era. Vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu, porque a gente viveu lá atrás uma parada com, quando a gente grava, eu, tu e Flores, eu tinha ido gravar com o Vitor, o Vitor Andrade, só que ele não foi por causa disso, e logo depois ele chega, a gente até fala, eu revio, pô, o impacto dele e tal, mas depois o Vitor, e eu não sei se o Vitor é ruim, se ele é bom, se ele é mau, eu não sei, mas ele fez uma cagada atrás da outra, inclusive, no jogo contra o Vasco, um milhão de remistas sabiam que ele ia ser expulso, menos o Eduardo, né? E tal, a minha pergunta é, quando é um cara que é brother, ou você também, Dali, eu usei o Vitor porque sou eu que estou usando porque é o fato, mas assim, mesmo o cara, por exemplo, tu chamaria a atenção do Flores ou é até mais fácil te chamar a atenção do Flores porque vocês são brother? É até mais fácil, pô, até mais fácil, o cara que é amigo ali é até mais fácil, cara. Então, eu conversava muito com o Vitor, com o Eric, com os redores que pegavam a corona comigo, de vez em quando ele pegava a corona comigo, conversava muito, cara, foi, tá bem? Como é que tá? Acho, coisa, porque assim, a gente dependia dos caras, pô, lá atrás a gente podia segurar, mas a gente precisava do G2, a gente precisava do Vitor, a gente precisava do Eric, a gente precisava dos caras fazer gols, por isso que eu perguntava, porque às vezes, igual eu te falei, psicologicamente ali, nosso time ali, alguns jogadores não estavam bem, cara, por isso que eu basei nessa tecla, psicologicamente ali, não estava, só que, pô, é o futebol, cara, futebol físico aí, que me deixa, que não era pro Remo estar numa série hoje, né, cara? E outra, esse rebaixamento impacta até agora, tá? A torcida é muito, por sinal, tu jogou em Flamengo, jogou em Fluminense, jogou em Inter, jogou no Remo, volta e tal, cara, assim, é diferente, não é, Wellington? Tu pegar um time com torcida te cobrando de massa e tal, e pegar um time que, tipo, um Amazonas da vida, é muito mais tranquilo, não é? Sim, sim. Aqui, aqui no Volta Redonda, assim, é uma cobrança mais, assim, interna, tem cobrança também de torcedores, só que, assim, é, aí no Norte é bem, é isso. e aí eu vou te perguntar, mais uma vez, a geração Playstation se caga, não se caga? Jogando? O que seria a favor é compra, né? O cara se caga todinho. Vai muito pro jogador, Paulo, assim, tem jogador com 17, 18 anos, vai dentro, pô, e outros não, por isso que eu falo, nem não todos, vai muito pro jogador, personalidade de cada jogador, mas tu acha que hoje tem mais ou menos do que na tua época desse cara que olha e diz, ai meu Deus, eu me lembro que vocês contaram que teve um, tem mais? Hoje tem, então acho que mais cagada hoje. É, é, né? É. Porra, tá, vamos lá, deixa eu te falar, é, tu vai continuar no Volta, e tu, e tu tem ideia de quanto tempo ainda? Assim, tu quer jogar mais o que, uns três, quatro anos? Quando tu estiver jogando em alto nível, eu vou indo. É, e a outra pergunta, assim, quem tem que ser o lateral direito da seleção brasileira? Hoje? Caraca, aí eu sei que você me, tá aí, Ah, eu acho que o, assim, o Danilo ainda, cara, não tem outro na minha pensamento. Danilo. É, mas tu viste o jogo do moleque que era do coxa, do Igor, tu gostou? Eu gostei, gostei, cara, gostei. Wellington, tu segurarias uma série B? Sim, 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 fácil. É, vamos dar a pergunta, seria inclusive melhor pra ti jogar B do que a C, né? Então, pelo que eu tô entendendo? Com certeza, pra mim é melhor, com certeza, bem melhor. É. Meu mano, assim, cara, pra não acabar muito, mais, a tua bateria, e, tu poder fazer tuas coisas, eu queria muito te agradecer, mais essa resenha, que eu quero te desejar, é boa sorte. Obrigado. que tu te dê bem com o Felipe Maestro, agora como comandante comandado, né? E que você tenha ainda bons anos em alto nível na tua carreira, meu irmão. Deixar um recado aí pra você do Remo, eu sei que é chateação, né, pelo rebaixamento, mas tentei dar meu melhor lá, cara, de verdade, meu melhor mesmo. Assim, quase ninguém sabe que na época eu tive um grau 3 no adutor, eu não me recuperei, joguei assim mesmo. Eu não recuperei. O médico falou, eu falei, doutor, se não tem mais o que fazer, tem que jogar, vambora. Depois eu recupero lá no Rio, eu lembro que eu falei isso, mas assim, é pedir desculpa, eu lembro que na época a gente estava, porra, mais próximo do G8 do que lá embaixo, mas eu acredito que o Remo vai dar a volta por cima, cara. E pra torcedor do Pai Sandu, não ficar chateado, vocês subiram, alguns me mandaram a mensagem lá, ah, deu o Pai Sandu, parabéns, parabéns, conseguiram acesso, agora levaram pra, frente pros dois times aí. Wellington, um grande abraço pra ti, e aí eu vou deixar uma... Deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro, faz tudo que tu tem que fazer pra gente ter resenhas de mais garba e elegância como o Elio. Valeu, gente. Um abraço. É nóis. Tchau, tchau. Valeu, Elio. E aí, E aí,